O que a cachaça uniu, ninguém pode ser parada O que a cachaça uniu, ninguém pode ser parada O que a cachaça uniu, ninguém pode ser parada O que a cachaça uniu, ninguém pode ser parada Só os que não bebem, só os que não bebem, os vitorinos Bebe não, vitorino, já tomaram um litro de uísca ali, o pão de cerveja não bebe não Batei um desespero, eu não sei mais quem eu vou A galera tá ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Porque eu não vou trabalhar, porque eu não vou trabalhar Porque eu não vou trabalhar, porque eu não vou trabalhar Ninguém pode ser parada, 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 parada O que a cachaça uniu, ninguém pode ser parada, 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 parada O que a cachaça uniu, é equipe, nós na farra Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Aumenta o som do carro, canta por você comigo Eu já Eu já tô ouvendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo, eu já tô vendo Paranavinha descendo, eu já tô vendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo Meu parceiro já é assim Meu parceiro já é assim, vai mais nós Será que ele vai? Vai lá, vai lá Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Aumenta o som do carro Equipos inocentes Eu já tô vendo Paranavinha descendo, eu já tô vendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo Equipos inocentes de bom conselho Eu já tô vendo a boda popular Eu já tô vendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo, vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo Entra que eu choro, é de frente Não vem você pra um pações Meu parceiro ainda é pressão, não vou salvar Muito obrigado meu irmão Bota a fronca, querido Da carrapazinha de garante A Bibobotu Próximo sábado eu tô em garanhas novamente Vamos mamar Dia 8, é carvalado meu parceiro Rodinho Pereira Na vila, lá em Teresinha Todo mundo confitado Mas a morena tá aqui tá, a lorinha tá aqui tá Eita rua vem pra cá, então pode se jogar Se jogando, se jogando, se jogando Vou jogando a bunda pro ar Se jogando, se jogando, se jogando Vou jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Dá pra ficar gostoso, você vai Uh! Quicando Ou vai quicando Vou jogando a bunda pro ar Quicando Ou vai quicando Ou vai quicando Vou jogando a bunda pro ar Quicando Ou vai quicando Ou vai quicando Vou jogando a bunda pro ar Quicando Ou vai quicando Ou vai quicando Vou jogando a bunda pro ar Samba do drone! Mas eu não falo que eu não presco Comigo sem vontade Eu não me achuro E o sobrenome é sacanagem Você fala que eu não presco Comigo é sem vontade Eu não me achuro E o sobrenome é sacanagem Quando eu vi essa morena Confesso me apaixonei Quando eu vi essa loria Confesso me apaixonei Pra ficar gostoso você vai Quicando, ou vai quicando, jogando a bunda pro ar Quicando, ou vai quicando, ou vai quicando, jogando a bunda pro ar Isso é Chiroubo Rossicumara Fazer um valeu garanhões, valeu parceiro, rapa, amigos Trezentos graus aqui no Quinto Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais O homem é bom, o homem é espetacular Ela só quer farrear, ela é independente Ela não resiste, é grande, não resiste o som, vai precisar Paredão, louquinha mas domina a situação Ela desce até o chão, ela perde o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Vão meu parceiro Arthur! Arthur, tu, tu! Beba devagar menina, beba mais, beba Beba mais, beba mais, beba E o 21 de abril, aniversário da casa do show Meu parceiro, a distância do trapeá Churubo, Ronsinho, Moral, Banda, Facilha e Senhora da Rocha Nós por sal, do xerame, garanhão, chão, domingo E teresina, cavalo, mora, cabrão E é gator, sendo agrador de leões De chudura na rua, para churubo, vai ser Ela só quer, só precisa ir beijar Ela só quer, só precisa ir beijar Ela quer farrear Ela é independente e curte a vida livremente Ela só quer, só precisa ir beijar Ela só quer, só precisa ir beijar Ela quer farrear Ela é independente e curte a vida livremente Ela não resiste ao som grave de um paredão Loquia, mas domina a situação Ela desce até o chão Ela perde o juízo, mas o corpo tá na mão Ela não resiste ao som grave de um paredão Loquia, mas domina a situação Ela desce até o chão Ela perde o juízo, mas o corpo tá na mão Viva mais, viva devagar menina, viva Viva mais, viva mais, viva mais, viva mais, viva mais Última semana de setembro Viva mais, viva mais, viva mais Viva mais, viva mais Viva mais, viva mais Mulher gostosa e bonita, tô derrubando na cama Vaqueiro bonito e novo, mostrando que manda O meu cavalo gay É quatro por quatro, barra todo dia Avisa que o choro tá estourado Avisa que o choro tá estourado Avisa que o choro tá só jogando laço Só, só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Só jogando laço, só jogando laço Só jogando laço, só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Só jogando laço, só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Mulher gostosa e bonita, tô derrubando na cama Vaqueiro bonito e novo, mostrando quem ama O meu cavalo gay É quatro por quatro, barra todo dia Avisa que o choro tá estourado Avisa que o choro tá estourado Avisa que o choro tá só jogando laço Só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Só jogando, só, só, só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Só jogando laço, só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Só jogando, só, só, só jogando laço Levando a vaqueirinha pra visitar meu parto Tchau, 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 tchau Esse é Churubo Rossi com moral Muito obrigado meu parcero Poxa, pações Empresário moral Poxa, pação meu parcero Jair da pressão do Tavonas A loja que a pai, eu juro, eu vou rolar sem parar Já sou joio Sambu, o Cordeiro Mago Tchau Oh, Rosa Oh, Rosa O homem é bom O homem é espetacular Com certeza